Hoje, eu vou estar fazendo um teste que eu nunca fiz. Sabe aquela coisa de pé rachado? Eu odeio, acho que... Não sei se alguém aqui tanto faz. Eu amo andar sem sapato na minha casa. Eu entrei, a primeira coisa que eu faço, eu gosto de andar sem sapato. Eu sei que tem pessoas que não suportam isso, mas eu gosto. Isso aí é coisa de criança. E até hoje, eu posso estar até arrumadinha para sair, sapato é a última coisa que eu coloco. Pode falar que eu sou caipira, qualquer coisa, mas eu gosto. Mas o que tem de efeito colateral? O pé racha. E lá vai ter que lixar o pé. E uma das coisas que eu vou fazer um teste para vocês verem, é usar aloe vera. O que eu fiz? Primeira coisa, eu peguei o aloe vera. Sabe aquela muda que eu tenho no meu vaso? Eu catei a maior folha, cortei e coloquei nesse vaso. Olha a aluína que saiu. Está bem amarelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste e vocês vão estar acompanhando. Vou fazer por sete dias. Mas fica até o final que eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou pedir para você, já vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal e não esquece, ativa o sininho. Porque toda semana tenho novidades, seja de aloe vera, de tratamento, seja de arranjos florais. Mas sempre tem novidade? E posta nas redes sociais, porque isso daí ajuda muito o canal. E vem comigo que eu vou mostrar como que você deve fazer. O que você faz? O pé já está limpo. Então, você pega a aloe vera. Eu cortei igual eu já fiz em vídeos. Joguei a água, olha só. Tem aquela baba da aloe vera. Aí você passa embaixo de todo o pé. Mas passa bem passado. E você faz isso na hora que você for dormir. Eu peguei esta meia. Esta meia, ela é grossa. É realmente isso que eu quero. Eu quero que fique o mais fechado possível. Você pode pegar um outro tipo de meia, aquelas de tênis que são grossas. E você coloca no pé. Aqui eu já vou no outro. E eu vou deixar isso a noite toda. Agora, se você também não gosta de dormir com meia no pé, passa durante o dia e deixa umas duas, três horas fazendo efeito. Então, você coloca a meia e anda sem sapato em casa com aquela meia. Ou se quiser usar um chinelo com a meia. O importante é você colocar bastante aloe vera. E daí você vai ver o resultado que vai acontecer. E olha só. A sola minha, ela está dura. E é lógico que ela está marrom, porque ela, como eu ando sem sapato, não fica branquinha embaixo do pé. Fica numa cor marronzada. E a mesma coisa, vou colocar a meia. E assim eu vou fazer por sete dias. E no final, você vai saber como que ficou. Eu vou estar fazendo hoje, o último dia de tratamento. Eu não vou parar. Eu vou continuar. Porque eu acho que o pé pode ficar melhor ainda. Ele melhorou muito. Mas pode melhorar muito mais. Agora vai depender de você, da tua condição. Se você é como eu, que gosta de andar sem sapato. Depois você me escreve aí, como que você é. Para mim, sete dias, eu colocaria mais uns dias extras para ficar melhor ainda. Olha só. Não sei se você consegue ver como ele melhorou a aparência. Ficou muito melhor. Não vai tirar esse escuro, porque é do pé mesmo de eu andar sem sapato. Mas, olha só. Tô passando, ó. Você vai até mexendo aqui a mão. Olha só aquela baba. Passa, deixa bem encharcado. E eu tô deixando base. Deixo umas quatro horas. E você vai ver o resultado. Depois eu quero que você me conte, tá? E no outro. A aloe vera ajuda para muita coisa. Eu já tive picada de inseto. E quando eu tenho um pernilongo, me pica. Eu não tenho dúvida. Eu já vou lá na geladeira, que eu sempre tenho aloe vera. Eu cato um pedacinho e passo na picada. Eu espero que você tenha gostado desta dica. Depois, se você fizer, eu queria que você me contasse. Olha, Leny. Comigo deu certo. Eu fiz. E pode ser que, para algumas pessoas, menos dias. Tem outras que, talvez, precisem de dez dias. Mas, a questão, porque vai depender do estado que tá teu pé. Aí, o que você vai ter que fazer, é você ver no seu caso. Coloque sete dias. Ainda não está bom? Coloca dez dias. Depois, eu quero que você me conte qual que foi o resultado. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.